Vamos ver a chegada da seleção da Alemanha, bateu o Podolski, sensacional, gol, Podolski, é da Alemanha, é do dono da festa, do dono da noite, 13 anos de seleção da Alemanha, uma recompensa e tanto no capítulo final, pra ser aplaudido de pé com sorrisos abertos e não é pra menos, Lucas Podolski, uma cacetada do meio da rua, um gol pra ficar pra sempre na memória de quem ama o futebol. Na noite de despedida, depois de tantas homenagens, de muita emoção, de lágrimas nos olhos, Lucas Podolski arranca um golaço da perna esquerda que o consagrou na seleção. Camisa 10, capitão, bola na rede, gol no clássico, um pra Alemanha, zero para a Inglaterra.